Olá meu povo, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Faltaram dois benefícios para a gente conhecer. Vamos conhecer um hoje e um no próximo vídeo. Auxílio, reclusão e aposentadoria da pessoa com deficiência. Antes de mais nada, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. É muito importante a sua participação para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e deve ser divulgado para outras pessoas. Vamos lá gente, artigo 80 da lei 8.213, olha o que ele diz. O auxílio e reclusão será devido nas condições da pensão por morte, respeitado o tempo mínimo de carência, estabelecido no inciso 4º do caput do artigo 25 dessa lei. Esse artigo eu coloquei aqui entre parênteses, olha o que ele diz. Auxílio e reclusão, qual o tempo de carência? 24 meses de contribuições mensais. Antes da MP 871, que é a famigerada do pente fino, não tinha. Foi incluído agora, tem um, dois meses aqui. Aos dependentes, então olha só, será concedido, será respeitado o tempo mínimo de carência. Será concedido a quem? Aos dependentes do segurado de baixa renda, recolhido à prisão em regime fechado. Esse regime fechado aqui tem uma flexibilidade, a gente já vai ver. Que não receber remuneração da empresa, nem estiver em gozo de benefício previdenciário, auxílio-doença, pensão por morte, salário de maternidade, aposentadoria e abono de permanência que não existe mais. Olha só esses três casos aqui, gente. O gerente está lá no posto de gasolina e aí ele é preso, porque há uma investigação que descobre que há falsificação no combustível ali vendido. Então, é um crime, ele foi preso e depois, gente, normalmente isso daqui, não há como gerente fazer isso sem a anuência, muitas das vezes, do dono. E aí, às vezes ele está preso aqui, não aumentou o patrimônio dele, aí acaba descobrindo que ele não tinha envolvimento naquilo e depois é solto e aí não sentado, é absolvido. Olha aí uma situação dessa. Porque esse benefício aqui, gente, é para 1% da população carcerária. Então, não estigmatiza não. Tá bom? Vamos lá, gente. Caso 2, olha só, o gerente da padaria foi preso por conta de... Foi feita uma investigação ali, tráfico de drogas, e descobriu que estava tendo tráfico por meio ali dos pacotes de fermento. Olha aí. Terceiro caso, o pai deixa de pagar a pensão alimentícia. O cara está trabalhando, mas deixa de pagar a pensão. O cara é preso também. Então, vamos lá, gente. Olha só, fato gerador desse benefício. Eu tentei fazer um conceito geral aqui, inclusive colocando aqui os regimes de prisão, tá bom? Vamos lá, olha só. Fato gerador. Seria o recolhimento à prisão. Essa prisão pode ser provisória, cautelar, temporária, né? Também tem a prisão temporária. Definitiva. Em regimes, também, quando ela for definitiva. Em regime fechado, semiaberto ou domiciliar. O semiaberto foi incluído pela lei 10666, que a gente já vai falar dela agora. E o domiciliar é uma instrução normativa lá do NSS, a 85 de 2016. Para ele ter esse aqui, olha, ele tem que ter a qualidade de segurado no momento da prisão. Tem a finalidade de substituir a renda lícita do segurado. E o benefício é pago aos seus dependentes, pois a pena não pode ultrapassar da pessoa do apenado. Vamos ler aqui o artigo 2º da lei 10666. Olha o que ela diz. O exercício de atividade remunerada do segurado recluso, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, que contribuir na condição de contribuinte individual ou facultativo, não acarreta a perda do direito a recebimento do auxílio-reclusão para seus dependentes. O cara está preso ou está trabalhando lá dentro? Se ele está trabalhando lá dentro, ele vai recolher a NSS. Então, o fato dele estar trabalhando lá não tira o direito dos dependentes estarem recebendo o auxílio-reclusão. Olha o parágrafo 2º que diz. O segurado recluso não terá direito ao benefício de auxílio-doença, de aposentadoria, a percepção pelos dependentes do auxílio-reclusão, ainda que nessa condição contribua como contribuinte individual ou facultativo, permitida a opção, desde que manifestada também pelos dependentes ao benefício mais vantajoso. Ele está lá recolhendo e está doente. E aí quer receber auxílio-doença. Mas ele só vai poder receber isso, que na verdade são os dependentes que receberam aqui fora, se for permitida, desde que manifestada também pelos dependentes. Os dependentes também terão que se manifestar e concordar. Senão vai continuar no auxílio-reclusão. Olha só, gente. Artigo 80, a gente vai ler aqui o parágrafo 1º. O parágrafo 1º, nem vou colocar aqui, gente. Olha só. Esse artigo 80, o parágrafo 1º, fala que a reclusão ali, todo mês, de 13 a 3 meses, basicamente, tem que ser comprovada. Tem que ser comprovada que ele realmente está preso. Se não for... E aí faz isso com uma certidão, que se tira lá no sistema prisional e tudo mais. Mas foi incluído o artigo 5º. E aí, olha só, esse artigo 5º, ele substitui essa certidão, que você teria que 13 a 3 meses lá tirar. Olha só o que diz. Artigo 5º. Então, a certidão judicial e a prova de permanência na condição de presidiário poderão ser substituídas pelo acesso à base de dados. Vocês continuam olhando aí. Inclusive, foi fornecida e disponibilizada pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Então, criou-se um processo mais sério, porque realmente era uma dificuldade danada para os dependentes irem lá, de 13 a 3 meses, pegar isso. Vamos lá, gente. Conceito de baixa renda. É importante isso aqui. Gente, o conceito de baixa renda está relacionado à condição do segurado na data que ele foi preso. Vamos lá que a companheira dele recebe 10 mil. Mas ele está desempregado. Então, se ele está desempregado, ele é de baixa renda. É a condição do segurado. Olha o precedente aí. 587-365 do STJ. Olha aí. Recurso extraordinário. Tá bom? Vamos lá, gente. Tá, Giovanni. Conceito. Quanto até quanto é baixa renda, gente? Para... Sai essa portaria aí. Portaria 9 de 15 de janeiro de 2019. Olha aí. Atualizadíssima. Hoje, quem recebe até 1.364,43 centavos é considerado segurado de baixa renda. Certo? Vamos lá, gente. A outra questão é a seguinte. Olha. E se a pessoa ganhava muito bem? Se a pessoa ganhava muito bem e agora está desempregada? Tem duas questões. Primeiro. Não se verifica a contribuição dele ali? Ele está sem contribuição. Vai ser pego a última contribuição dele. desde que ele esteja no período de graça, que são 12 meses. Então, se ele estiver dentro desse período de graça, vai se pegar a última contribuição. A 12ª lá. Até a 12ª pode pegar. Porque ele ainda teria direito ao auxílio reclusão. Certo? A outra questão, gente, que se fala muito é o seguinte. Olha. O INSS negava muito benefício. Por quê? Porque quando a pessoa era presa, ela não tinha a última contribuição. E se ela não tinha a última contribuição, ela não iria receber benefício. O STF bateu nisso também. E lá nessa portaria 9, de 15 de janeiro de 2019, eles resolvem isso lá no artigo 5º. Então, dá uma lidinha lá. Ele fala, olha, se não tiver remuneração nos meses anteriores, vai ser o último salário de contribuição. Está lá no artigo 5º, parágrafo 1º dessa portaria. E não vou me delongar aqui, porque isso é muito conceitual. E está ali na lei. Tá bom? Então, terceiro, para ter direito, isso também está lá. Outro ponto que eu queria levantar para vocês. Já que está lá. Se a pessoa estiver recebendo qualquer outro benefício, vamos supor que ele esteja aposentado, ele não vai receber o auxílio reclusão. Vamos supor que ele esteja recebendo dinheiro, salário da empresa. No caso do posto de gasolina, o dono do posto de gasolina vai falar, não, isso daí eu sei que você não tem nada a ver com isso, olha, você não vai pagar não. Então, vai ter esse problema também. Não vai receber o auxílio reclusão, porque a empresa continua pagando. Carência, a gente acabou de falar, 26, inciso 4º, agora são 24 meses de contribuição. Se não tiver, já era, acabou. Valor líquido do benefício, gente, 100% do salário de benefício. É calculado salário de benefício, já vimos o que é salário de benefício aqui. A média dos últimos, 80% maiores de contribuições, computado julho de 94 até hoje. Isso aqui a gente tem dois ou três vídeos aqui explicando tudo de como se calcular um benefício previdenciário. Por último, gente, qual é a data do início do benefício? A data do recolhimento da prisão. Ele vai, se for menores, os dependentes têm até 180 dias para recolher, requerer. E, se forem maiores, teria até 90 dias e recebe todos os retroativos desse período. Tá bom? Isso é uma regra de lá da pensão por morte. Fuga. No caso de fuga, gente, suspende imediatamente. Como eles já estão utilizando lá, disponibilizado, aquele banco de dados do CNJ, eles já estão integrados com o portal do CNJ. Então, se o cara fugiu, a informação chegou no CNJ, eles suspendem automaticamente o benefício. Mas, se no período de graça, dos 12 meses, após ele sair, após a fuga dele, ele vai ter 12 meses. Se ele for recapturado nesse período, volta a receber. Se não, ele não vai receber mais. Os dependentes, gente, é a mesma regra da pensão por morte. É dividido em três classes. Primeira classe, cônjuges e filhos, ou equiparados. Segunda classe, os pais. Terceira classe, irmãos menores de 21, deficientes ou inválidos. A questão da habilitação tardia, ou das concorrências, duas companheiras, ou demoraram muito para se habilitar ou pedir a pensão, o auxílio-recusão, é a mesma regra lá da pensão por morte. Espero ter ajudado, ter contribuído um pouquinho que seja aqui. Próximo vídeo, aposentadoria da pessoa com deficiência. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.